Olá, boa noite. Inicia a fase amarela do plano de distanciamento controlado em Maceió. Esse é um dos nossos destaques e você vai ver também. Supermercados registram crescimento de vendas durante a pandemia. Instituto de Identificação segue como tirão para entregar carteiras de identidade. E homem é preso filmando partes íntimas de adolescente em supermercado. Você confere agora no Jornal do Estado. Iniciou hoje em Maceió a fase amarela do plano de distanciamento controlado. Os repórteres Marcelo Moreno e Wellington Amâncio foram, a alguns pontos da capital, conferir esse retorno das atividades sob novas normas. Fiscais da Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social demarcaram os espaços para barraqueiros na orla. O modelo de organização atende a fase amarela do plano de distanciamento controlado. Dentro de cada conjunto, identificado por módulo, terá três barracas, com estruturas de mesas e cadeiras. E entre elas, haverá distância de cinco metros. Após este bloco de módulos estar organizado, será definida uma metragem de 20 metros livres para os banhistas, garantindo assim o acesso universal às praias. Um grupo de ambulantes estava insatisfeito com a reorganização. Eles alegam perca de clientes se deixarem os pontos que ocupavam antes. Meu ponto era aqui mesmo. Aí eu não sei onde quase sei o devido que eles vão botar muito longe. E vamos ver aí o que é que eles vão ver, se a gente concorda. Porque desse jeito que está aí, ninguém vai concordar trabalhar dessa forma não, o que eles querem. A coordenadora de fiscalização explica que a delimitação foi discutida e aprovada com representantes dos barraqueiros. Na semana passada, nós sentamos com os representantes, através do presidente da associação, onde foi apresentado todo o projeto, todo o protocolo e tiradas todas as dúvidas. Na feirinha de artesanato da Pajussara, a expectativa é de que todos os boxes voltem a funcionar, de duas da tarde às dez da noite. No local, só entra de máscara, álcool em gel é disponibilizado. Quem acessar o espaço precisa medir a temperatura. Medidas obrigatórias para todos os setores autorizados na fase amarela. A partir desta segunda-feira, está autorizado o funcionamento de lojas acima de 400 metros quadrados, salões de beleza e barbearias, com atendimento de no máximo 50% da capacidade de clientes. O transporte turístico também volta a operar, com 50% da frota em circulação. Templos religiosos recebem apenas metade dos fiéis. Com relação a shopping centers, galerias e centros comerciais, o horário de funcionamento está de meio-dia até às oito horas da noite. Este restaurante também se adaptou às medidas de distanciamento e higienização. A administração do local não precisou fazer cortes e volta com todos os funcionários às atividades. Essa cidade eu ia para segurar. No primeiro mês eu banquei, a gente teve a sorte do auxílio do governo, que deu para encaixar o governo para pagar a folha de pagamento. Aí ficou mais fácil, né? O Lima é garçom e está na expectativa para voltar ao trabalho. Foi quatro meses sofrido, mas vamos pedir a Deus que melhore. É, e não é porque houve essa reabertura e a gente iniciou agora a fase amarela que nós devemos descuidar quanto à prevenção, hein? Olha, um dos setores menos afetados nesta pandemia foi o de supermercados. Segundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado, o segmento chegou a registrar um aumento de 42% nas vendas em junho deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. A Lívia vai pelo menos uma vez por semana ao supermercado. Ela também percebeu que passou a comprar mais nos últimos três meses. Eu venho mais ao supermercado, compro mais em maior quantidade também. O motivo dessa mudança nos consumidores foi um dos efeitos da pandemia do coronavírus. Eu acredito que a insegurança de faltar, e aí a gente vem, tende a comprar mais a cakes e itens de subsistência básica mesmo. Arroz, feijão, macarrão, a compra que a gente chama compra grossa, né? Como Lívia, outros consumidores também mudaram o seu hábito de compras. Neste supermercado, que fica na Ponta Verde, todos os dias os corredores ficam lotados. A todo momento, funcionários reabastecem as prateleiras com mais produtos, e os operadores de caixas não param. Segundo o balanço econômico da Secretaria da Fazenda do Estado, no mês de junho, hipermercados tiveram um aumento nas vendas de 42%, e os supermercados de 27%, quando comparados ao mesmo período do ano passado. Não foi afetado por conta de que é o gênero alimentício, é a primeira necessidade, não é verdade? Então, nós estamos essenciais, não podemos fechar, porque eu acho que em primeiro lugar está a nossa alimentação, nosso sustento dia a dia. E depois vem outras coisas mais. O resultado foi tão positivo, que além de não demitir, o setor ainda pode fazer novas contratações para o segundo semestre deste ano. Com certeza, nesse segundo semestre, vamos preparar para novas contratações, já se preparando para o final do ano. Isso que é o objetivo. Outros setores que também cresceram foram os de medicamentos, com 31%, e o segmento industrial, com 20%. Todos esses setores ligados ao consumo da cesta básica, das coisas mais cotidianas do cidadão. Mas nem todos os setores da economia alagoana tiveram o mesmo desempenho que os supermercados. Segundo o balanço econômico da Cefaz, as maiores quedas foram nos setores de vestuário, com 75%, e de calçados, com 74%. Mas a expectativa é que esses setores voltem a crescer a partir do próximo mês, após a flexibilização do decreto do governo de combate ao coronavírus. Mas, segundo a representante da Cefaz, mesmo com essas quedas, o resultado positivo de junho ajudou o Estado a equilibrar as finanças. A gente entende que, entendendo os setores, a gente vai perceber onde vai ter maior queda e se vai ter algum outro setor que vai compensar. Então, a gente percebe que, apesar de queda em alguns setores, os outros setores estão tendo crescimento, eles estão ajudando a gente a equilibrar. Nós mudamos de assunto agora para que eu possa te dar um recado muito importante. Você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Está com parcelas em atraso? Comprou um e paga dois? A Nacional G3. Reduz sua parcela na hora sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas de financiamento de veículos e garante a redução das suas parcelas de 40% a 80% na hora. E você já paga a próxima parcela com valor reduzido. E o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nada a mais. Não é revisional, hein? A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Entre em contato pelo 0800 888 3211 e agende seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Siga a Nacional G3 nas redes sociais Facebook e Instagram e agende seu horário agora mesmo pelo 0800 888 3211. Não é revisional, é Nacional G3. Segue até o dia 24 o mutirão para a entrega de milhares de carteiras de identidade que foram solicitadas antes da pandemia da Covid-19 em Alagoas. A Arena Cidadã está montada no estacionamento de um shopping que fica na parte alta de Maceió. Esta mulher teve que esperar seis meses para conseguir pegar a carteira de identidade. Muito ruim, né? Sem documento, né? Sem RG. A espera foi grande? Seis meses. Como é que estava se virando? Com a carteira de trabalho. Mas agora? Agora melhorou, né? A expectativa do Instituto de Identificação de Alagoas é entregar até o dia 24 deste mês mais de 10 mil identidades. Dando continuidade aqui ao que a gente começou, né? A segunda fase do mutirão. A gente pretende hoje entregar mais de 15 mil documentos, entendeu? Durante essa semana que foram requeridos, durante os anos 2019 e 2020, aqui na capital. As tendas do mutirão foram montadas no estacionamento deste shopping, que fica na parte alta de Maceió. Mas como fazer para retirar o documento? Se for o próprio usuário, ele precisa apenas trazer o protocolo de requerimento. Se ele pedir para um terceiro, esse terceiro vai trazer o protocolo, a certidão de nascimento ou casamento original, que foi utilizada pelo usuário, e um documento de identificação. Caso já não tenha mais o protocolo por conta desse tempo todo, o que é que essa pessoa deve fazer? Se ele não tiver o protocolo, aí só o próprio requerente vai poder retirar. Uma documentação antiga. Exatamente. A gente vai ter que vir aqui, se dirigir, e a gente vai ter que identificar ele para poder fazer essa entrega. Para entregar os documentos em outras cidades do estado, o órgão fez parceria com as prefeituras. A gente começou, desde o mês passado, todo esse grande mutirão, né? Que aqui é só mais uma fase. A gente começou esse grande mutirão, onde a gente triou mais de 40 mil documentos. E essa separação foi em todo o estado. E mais de 100 municípios, 102, para ser mais exato, onde 100 municípios receberam, receberam já os documentos. E estão hoje, cada prefeito municipal fazendo a entrega à sua população desses documentos. Foi uma parceria que firmamos com a AMA, que eles entregaram aos prefeitos e eles estão entregando à população por sua vez. Um homem foi preso depois de ser flagrado filmando as partes íntimas de um adolescente de 13 anos em um supermercado. Quem conta essa história para a gente é o repórter Fábio Araújo. O cidadão resolve ir até um grande supermercado aqui na região da Gruta. E ele pega aquele carrinho de compras que todo mundo utiliza, pega um aparelho celular, coloca na parte inferior, liga a câmera e vai empurrando esse carrinho até se aproximar uma garotinha de 13 anos. Para poder ter como objetivo filmar as partes íntimas dessa menina. Cara de pau, 57 anos. Eis que o pessoal da Polícia Militar, Força Tática do 4º Batalhão, conseguiu salvar a vida dele. Porque o pessoal lá não ia dar moleza não. Vou conversar aqui com o Cabo da Silva. Cabo, que situação. Primeiro vexatória, ridícula para um homem de 57 anos fazer isso com uma garota de 13 anos. Na presença da mãe. Positivo. A ação delituosa, segundo disse a mãe da vítima, aconteceu num grande supermercado. E foi um fato constrangedor. Tanto para a menor quanto para a mãe. A mãe percebeu a atitude delituosa do cidadão. E ao perguntá-lo, questioná-lo, ele tentou sair correndo do local. E os populares que estavam fazendo compra nesse local, o pararam mais na frente, o agrediram. A sorte dele foi que os seguranças desse supermercado, agindo consigo pelo seu trabalho, protegeu a vida dele. Senão, teríamos sido acionado para simplesmente isolar um cadáver. Muito provável. Agora, pai da menina, o irmão da menina, a mãe com estrangimento total. Um homem nessa idade entra no supermercado para fazer uma situação como essa. As pessoas que estavam no próprio supermercado ficaram indignadas. Inclusive, não só os seguranças, como algumas delas vieram para a delegacia. Porque viram uma atitude vexatória, ridícula desse homem. Positivo. Deixou o pessoal bastante indignado. Tanto no local. E tivemos que fazer a condução rápida dele. Para tirar do local. Até para que não juntasse pessoas e tentasse entrar à força no supermercado. Essas imagens estão no aparelho celular dele. Essas imagens vão... Quer dizer, o aparelho celular vai ficar à disposição da justiça. O que já deu numa prévia conversa com o delegado? Qual o procedimento que vai ser adotado? Provavelmente vai ser feita a apreensão. O acerto vai ser documentado. Ele vai ser lavrado um BO. E será encaminhado à justiça. O aparelho dele não pode desbloquear, não sei se pelo consenso ou ordem judicial. E vai ficar a cargo agora da polícia judiciária, recolher as câmeras do local e pedir à perícia que se faça um exame no celular dele. A mãe percebeu que a filha estava sendo filmada por esse homem. Ela deu um giro e viu ele olhando o próprio vídeo que ele tinha gravado. Quer dizer, ele já estava ali vendo o resultado final da porcaria de imagem que ele fez. Positivo. E foi aí que a mãe da menor, bastante nervosa, nos contou essa cena lamentável que viu o vídeo que ele gravou no celular dele. Parabéns aqui ao pessoal da Força Tática do 4º Batalhão. Bruno, o da Silva, todos os componentes aí. Bom, não quer falar nada. A consciência está pesada agora. O senhor teve sorte, viu? O senhor teve muita sorte de estar aqui. Vai ser recolhido agora, vai entrar para conversar com o doutor Vinícius Ferrari que está de plantão nesse último final de semana aqui na Central de Flagrantes. Inclusive está o pessoal aqui do supermercado. Eu vou aproveitar, ele vai entrando aí. Eu vou conversar aqui com o irmão. A gente não vai identificar você. Você é irmão? Eu quero falar nada. Não, tudo bem. A gente não vai... Você é irmão. Como é que está a situação dela? Como é que está a sua mãe? Depois de uma cena absurda dela? Está de boa, está de boa. Está tranquilo. Certo, então. Obrigado, viu? Pelas informações. A família está nervosa aqui. Ele não quer falar nada. Mas aí, o senhor, 57 anos, que fez essa situação vexatória em um supermercado aqui na região da Gruta e agora vai responder pelo crime absurdo que ele cometeu. A família ficou nervosa e, no mínimo, muito revoltada, né? Porque uma história dessa é revoltante, é ridículo. Um homem que tem idade praticamente para ser avô dessa menina de 13 anos, a gente espera de verdade que receba todas as punições cabíveis em lei. Depois do intervalo, a gente traz a denúncia da família de um reeducando encontrado morto no presídio. É já, já. E aí, já. E aí, já.